Ramo Boutique O vento Em folhas flores em mim No jardim à tua espécie Dona do meu pensamento Sou escravo dos carinhos Essa menininha tem barriga Dona do meu pensamento Sou escravo dos teus carinhos Essa é a minha primavera Quando não vens Do triste Volte a ser feliz a minha tormenta Sem o que Sou escravo dos teus carinhos É nos teus lábios que existe A seifa que me alimenta Tu és a minha raiz É nos teus lábios que existe A seifa que me alimenta Tu és a minha raiz Foi escravo dos teus carinhos Foi escravo dos teus carinhos O vento Foi escravo dos teus carinhos Quero lá saber do mundo, se eu tenho um olhar profundo, há milhões de coisas boas. Quero lá saber do mundo, se eu tenho um olhar profundo, há milhões de coisas boas.